Foi uma festa de encher os olhos. Mais uma vez, os moradores do Jardim América receberam de braços abertos toda a equipe da TV Record. O balanço geral nos bairros fechou o ano em grande estilo. Reuniu milhares de pessoas com um só objetivo, levar mais cidadania para quem precisa. O Hospital Santa Catarina realizou centenas de consultas médicas com vários especialistas. Tudo de graça e para toda a família. Toda a família veio consultar, minha mãe, meu marido, minhas duas filhas e eu. Para nós, Hospital Santa Catarina, é sempre um prazer poder ajudar a população da região, prestando atendimento em diversas áreas médicas. Isso é muito válido para nós como profissionais e como pessoa também. Francisco é aposentado, tem 69 anos e nunca tinha ido a um urologista. Nunca fez exame de próstata? Eu nunca fiz, por causa do descuide, nunca tive uma oportunidade igual essa para fazer. Aqui no balanço geral dá oportunidade para essas pessoas, né? Está procurando a gente e nós estamos aqui para atender população carente e necessitada. No cantinho da beleza, muitas pessoas mostraram que são vaidosas. Aproveitaram cada serviço prestado pela Faculdade Noroeste. Só neste ano, professores e alunos fizeram 15 mil atendimentos. Tudo para deixar nossos visitantes mais elegantes. Vou ficar bonita para o Brasil inteiro, porque a Record é o Brasil inteiro. Eu amo a Record, amo o balanço geral. Com muito profissionalismo, com muito trabalho e dedicação, nossos alunos e professores aqui, trabalhando na área da saúde, estética, jurídico, maravilhoso. E no meio de tanta gente teve espaço para eles. Os bichinhos de estimação receberam uma atenção especial dos voluntários da Arpa Brasil. Todo mundo recebeu informações sobre o projeto de castração de animais. A Arpa Brasil oferece, através de clínicas conveniadas, essas castrações de segunda a sábado. Basta a pessoa telefonar num dos nossos telefones e agendar o dia e horário. Quem esperava na fila pelos atendimentos não perdeu tempo e foi preenchendo os cupons para concorrer ao presentão da construção da Irmão Soares. E um ano de compras grátis no supermercado Estatico, todo mundo contando com a sorte. Se a sorte for bem-vinda, para quem quer que seja, Deus vai abençoar. Esperando e preenchendo o cupom para esperar o prêmio que vai ser mostro. Enquanto isso, para a criançada, muita diversão. A AGTU montou os brinquedos que animaram a garotada. Ninguém ficou parado. O presidente da agência aproveitou para comentar sobre o projeto Corrida no Parque. Dia 19, lá no Parque Areão, às 17 horas. A grande corrida do parque. Desta vez, a Comurg também foi uma parceira. Fez um multirão de limpeza na região do Cepal do Jardim América. E aproveitar esse momento para pedir para as pessoas limparem a cidade. A Comurg está fazendo sua parte. Eu peço a colaboração de todos que limpem seus imóveis. Nessa guerra que nós estamos contra o mosquito da dengue. E a segurança de todo mundo ficou por conta da Gentler. Profissionais garantiram mais tranquilidade durante a festa. Otaviano precisa reformar a casa. E para isso se candidatou a uma vaga de emprego na Gentler. É uma empresa boa. Tem uns amigos que trabalham nela. Trabalha comigo na outra empresa, me indicou ela. Vou tentar ver se eu consigo uma vaga. Nós recebemos mais de 4 mil currículos esse ano. Esses 4 mil, sem medo de errar. Mais de 10% foram aproveitados na família Gentler. É lógico, analisando a característica do currículo, a qualidade do profissional. E a gente faz essa seleção. E para esquentar a festa, no palco teve muitas atrações antes do programa começar. E como sempre, uma multidão disputava os kits do Café Rancheiro. Que no ano que vem, tem mais novidades. A primeira delas é o Eifer Rancheiro. E também vai ter outros, como por exemplo, o Refresco Rancheiro. E vários outros produtos que a gente vai divulgando ao longo do ano. Já são 57 edições do Balanço Geral nos bairros. Esse projeto de cidadania vem se tornando referência para outras emissoras da Rede Record. O diretor executivo e o apresentador do Balanço Geral da Record em Campinas, São Paulo, vieram conhecer o projeto. Nós viemos conhecer porque isso é um projeto vencedor. E por ser vencedor, a gente sempre está procurando coisas que deram certo em várias praças. Porque Balanço Geral é isso, essa proximidade com a comunidade. Então esse é o nosso interesse, levar para Campinas um evento como esse. Só tenho que dar parabéns para vocês, que é um evento muito bacana, um povo maravilhoso. E aí a gente começa a entender o porquê de tanto sucesso, por que o Oloares é tão querido. A gente percebe na reação das pessoas, que tem essa cumplicidade. Ou seja, o Balanço Geral está realmente junto com o povo de Goiânia. Quando a gente vê que outras praças também estão vendo o que nós estamos fazendo, a gente tem a certeza de que a gente está no caminho certo. E não existe outra fórmula a não ser estar junto com o povo. Seja lá em Campinas, em São Paulo, seja aqui no Centro-Oeste, seja no Nordeste, a essência é a mesma. E como estamos no mês do Natal, o Balanço Geral nos bairros começou no Clima da Festa, com o Grupo Cantoria. O Oloares Ferreira recebeu o carinho de quem gosta da TV Record. E durante o programa, com a ajuda do Zé Golinho, apresentou várias atrações. Marcos e Yuri... É bolando e descendo, é bolando e descendo, vai, vai, tá me querendo, vai... Ed e Bruno... Se precisar de advogado, chama que eu tô dentro, pagando minha cerveja, eu compareço, represento... E Mancini e Benat. Quem não dá nessa bagaça sou eu, na sua vidinha de princesa sou eu... Mas pra completar a festa, faltava o sorteio tão esperado. Mãos para o alto, energia positiva durante o anúncio do grande ganhador. Valdir José Dias, tá aí? Valdir José Dias, tá aí? Tá lá, lá, tá lá, tá lá, lá. Valdir mora no Conjunto Baliza. E mesmo desempregado, começou uma pequena reforma em casa. E foi comprando na Irmão Soares, que ele preencheu os cupons. Será que ele teve sorte? Primeira vez que eu venho na Balaia Geral, já premiado, fico muito satisfeito com isso. Qual falou o seu nome, o que você sentiu? Rapaz, eu nem acredito, né, falar o nome. Na hora, a gente nem acredita num trem desse. Já falou que tá construindo, então o acabamento vai ser por conta da Irmão Soares, vai a nossas lojas, vai poder esconder o material, a Irmão Soares vai atender. Valdir recebeu das mãos do gerente do supermercado Estatico, o Tatico Card Provisório, pra ele já começar a gastar. É um ano sem se preocupar com as compras pra casa. A partir de agora, ele vai ficar totalmente tranquilo durante o ano, a despesa de casa vai ficar 100% por conta do supermercado Estatico. Ele vai poder comprar de tudo. 2015 está acabando, mas ano que vem a gente se encontra. E pode esperar que o próximo Balanço Geral nos bairros vai ser aí, bem pertinho da sua casa. Seja feliz é Natal, um dia especial, pra sorrir, refeitar a vida. O que faremos deste Natal? O que faremos deste Natal? Seja feliz é Natal!